Música Bolsas no mundo em queda um dia depois das eleições nos Estados Unidos e vitória reeleição do presidente Barack Obama. Sobre isso eu converso agora com o Cássio Unes, que é CEO da Buster.com e esteve um período lá nos Estados Unidos. O que você percebeu, Cássio, agora é a preocupação com o abismo fiscal naquele país? É, sempre sai um tema da pauta e já entra outro. Agora vamos falar em abismo fiscal e teto da dívida americana. As agências já estão ameaçando rebaixar os Estados Unidos novamente. A novela é a mesma, só muda o capítulo. Isso é uma forma de pressão por parte do mercado ao Congresso norte-americano? O mercado, o smart money que a gente chama, quer dizer, os grandes investidores, eles se posicionam sempre nas incertezas. Como o Obama venceu e tem todo o discurso dele sobre o que ele pretende, é claro que entre pretender e fazer a distância é enorme, porque os democratas tomaram controle do Senado, mas os deputados estão no controle dos republicanos, então vai ser meio difícil essa negociação do Obama. Mas o dinheiro, ele tende a fluir conforme, se você levantar hoje, o único setor que realmente está positivo nos Estados Unidos é o de hospitais, por conta de tudo que o Obama falou sobre o Obama quer e tudo mais. O resto está praticamente em sell off mode, quer dizer, estão vendendo tudo a preço de mercado. E Cássio, esse período é curto para negociação, tudo pode acontecer a partir de janeiro. O que esperar da reação da Bolsa brasileira diante de toda essa turbulência lá nos Estados Unidos? É o básico, o mundo hoje é praticamente uma aldeia global. O mundo, a palavra que está mais em tema agora é austeridade, austeridade está longe de significar desenvolvimento. Quanto mais austero o mundo ficar, menos crescimento econômico atinge as commodities, o Brasil depende de commodities para viver, quer dizer, pura analogia, cenário bom, né? Isso pode atrapalhar um possível rali de compras no fim do ano aqui na Bolsa brasileira ou não teria este rali de qualquer jeito? É, esse mito do rali de Natal, de posicionamento, é mais um mito, acontece realmente várias vezes por posicionamento dos fundos e tudo mais, mas quando é uma época normal, quer dizer, esse ano acabamos de ter uma eleição presidencial nos Estados Unidos, o mundo estava se colocando para essa eleição, agora já vai ter o abismo fiscal, já tem ele. Pode ter como não ter, Luciane, é imprevisível, esse dom de prever o futuro ainda não cabe ao ser humano. Só que a única vantagem que o ser humano tem é a capacidade de pensar e se proteger dos eventos que estão por vir, principalmente eventos que a gente não controla. Então, o que não dá para a pessoa ficar esperando acontecer, não chega o que vai acontecer para tomar atitude, né? Então, qual é o seu conselho ao investidor aqui na Bolsa brasileira? O meu conselho, principalmente ao pequeno investidor, é começar a trocar informação por conhecimento. A internet está aí, é um meio acessível a todos. Começar não só a pesquisar e ler a manchete da notícia, pesquise a fundo, os números estão todos aí. É muito melhor do que ir atrás do que um amigo do amigo contou, que a realidade, a realidade todos nós vivemos no dia a dia. É fácil dizer que as coisas estão ótimas, querer ser otimista, ou é mais fácil ainda ser pessimista, mas o bom é entre pessimista e otimista, sempre escolha ser realista. Quer dizer, é o único jeito da pessoa não se machucar. Ok, Cássio Unes, muito obrigada pela sua participação. Eu queria saber se esta é a fórmula para ver as bolsas em que ele ao mesmo tempo ficar sossegado e ainda fazer abdominais, como falaram de você nas redes sociais. É, o grande negócio é não se emocionar com o mercado financeiro. Ontem sobe 3, hoje cai 2. Isso é um mercado financeiro, por isso que dá dinheiro, porque ele oscila e por isso que chama renda variável, senão é uma renda fixa, né, Luciana? Ok, bons abdominais para você, Cássio Unes. Obrigado. Obrigada. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.